Eu queria agradecer muito esse carinho, essa homenagem de todo mundo que está aqui, também de quem não conseguiu estar, ao meu pai. O que eu tenho a dizer sobre ele é que meu pai, a fé do meu pai sempre foi a solidariedade, assim como o padre Júlio. Então, por isso também que esse momento de a gente estar sendo acolhido aqui, nesse espaço, e por essa pessoa tão especial, é tão importante. Eu acho que a fé dele foi a solidariedade que ele exerceu, a generosidade que ele exerceu por toda a vida, com muitas pessoas, a gente, desde que ele estava doente, desde que ele foi, a gente só ouve histórias maravilhosas de pessoas dizendo o quanto ele foi generoso e solidário. Portanto, e acredito que isso também, ele era assim porque ele também contou com a solidariedade e com a generosidade de muitas pessoas na vida, para ele conseguir seguir e trilhar o caminho que ele trilhou. Então, na cerimônia de cremação que a gente fez, um grande amigo dele, o Sérgio Gomes, o Sérgioão, fez uma proposta para todos que estavam lá, que era que cada um meditasse um pouco sobre todas as qualidades do meu pai, que pegasse para si, pelo menos duas ou três. E eu espero e eu torço para que cada um pegue o que mais for necessário para si, mas eu torço muito para que todo mundo escolha a solidariedade, porque assim a gente pode perpetuar essa corrente de solidariedade que a gente precisa. Nesse momento, para nós, para acalmar nossos corações e para fazer e atravessar esse momento difícil, não só nosso pessoal, como do país também. Obrigado.